Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje conversando com Heloísa Pires E o nosso assunto é sobre magnetismo Heloísa, Allan Kardec estudou magnetismo? Era comum na sua época estudá-lo? Allan Kardec cita várias vezes o magnetismo Ele sabe e diz inclusive que a energia magnética nada mais é Do que a modificação da energia cósmica universal Mas ele diz que jamais o magnetizador Por mais tereinado que fosse, conseguiria mexer uma mesinha E lembra também que o espiritismo visa o consolo, a libertação de inferioridades e a educação Então primeiro, achar que Kardec não haveria de ter estudado o magnetismo É não conhecer o indivíduo culto, interessado, curioso que era Allan Kardec Segundo, é achar que o magnetismo está acima do espiritismo Quando o homem tem uma doação magnética Que é apenas uma das facetas da sua personalidade Somos muito mais do que um corpo físico Somos muito mais do que uma doação magnética Então temos que colocar os pingos nos ir Kardec estudou e Mesmer foi superado Os conhecimentos que Mesmer trouxe Mais movimento técnico Mas talvez ele fosse um médium e não sabia Um médium de cura Mas os conhecimentos fez um trabalho bonito como pioneiro Seria como considerar no desenvolvimento da química Os primeiros degraus de evolução da ciência Como o ápice do desenvolvimento da química Seria como considerar o desenvolvimento da medicina Considerando apenas alguns anos atrás Kardec é difícil como não entende o espiritismo Que continua a ser o grande desconhecido Querem focar só um aspecto do indivíduo da terra Assim como Marx errou Apesar de fazer um grande trabalho Ao analisar só o homem econômico Erra aqueles que só analisam a nossa doação magnética Essa modificação da energia universal Que é uma das possibilidades de nós Espíritos eternos, centelhas divinas Muito mais do que uma simples doação magnética E Kardec também era magnetizador Então há registros sobre essa atividade? Na revista Espírita conta que ele estudou Mas ele entendeu que o espiritismo supera o magnetismo Estudou para naturalmente até compreender Claro, era um degrau importante É como quando nós vamos estudar uma ciência Por exemplo, espírito e o tempo de Herculano Ou de André Luiz, evolução em dois mundos Eles pegam no início Mas não pode ficar parado ali Imagina se André Luiz, evolução em dois mundos Ficasse parado nos mares mornos Nas bactérias e nos vírus Aquilo é a base, a raiz da árvore para continuar E a sombra, a copa da árvore É uma forma um todo sumamente importante Que não pode ser desmembrada E é possível compreender o espiritismo sem estudar magnetismo? Claro que pode, compreendendo Não precisa se aprofundar Mas nós sabemos, através da leitura dos livros de Kardec Através dos livros sobre magnetismo A pessoa dá uma pincelada Não é um aprofundamento Porque vamos nos aprofundar na dilatação do conhecimento espírita Temos que estudar o mundo espiritual Kardec diz O que aumenta a doação magnética Que faz um passista bom É o ambiente da casa espírita É o auxílio do plano espiritual superior Que faltou a compreensão de Mesmer E na conexão que o encarnado faz com a espiritualidade superior Não só ele doa mais magnetismo próprio Como ele é auxiliado para a energia das plantas Para a energia de tudo que existe à nossa volta Por que Kardec afirmou que o espiritismo e o magnetismo eram ciências gêneas? Elas se dão as mãos Se complementam Porque é a doação do magnetismo Só que a luz do espiritismo Bem preparado Bem trabalhado O passe O pensamento positivo A compreensão Da base do que é o magnetismo E depois continua se projetando No mundo espiritual Não existe passe Tão poderoso como o da casa espírita Que é bem preparada Que todos já vão, a maioria, com o objetivo de auxiliar Então nem podemos aquilatar o valor da doação magnética de um passe espírita Você está falando isso e eu raciocinando O magnetismo do ser encarnado é grande Mas a influência do ambiente espiritual numa casa espírita Ela pode se complementar junto com o magnetizador Mas o magnetizador sozinho Ele está mutilado É o materialismo É exatamente onde nós empacamos no tempo e no espaço E continuamos Na nossa sociedade materialista do século XXI E agora os espíritas querem se apegar à matéria Um quer dizer que o socialismo é maior do que o cristianismo Do que o espiritismo Vede a Venezuela Outro quer dizer que o passe de Mesmer é maior do que o passe de Kardec Ridículo Kardec teve assessoria da equipe do Espírito da Verdade Não falou sozinho Como o querido Mesmer falou Ele falou utilizando mais de mil médiums E o espiritismo é a síntese do processo do conhecimento Traz o conhecimento trazido para o Mesmer O conhecimento dos sacerdotes egípcios Que também conheciam Também não é só Dos monges tibetanos Dos sacerdotes gruídas É trabalhado à luz da ciência E com o auxílio de mais de mil médiums encarnados E sabe-se lá quantos desencarnados Além da equipe do Espírito da Verdade As pesquisas de Kardec sobre o magnetismo Influenciaram na descoberta sobre o espiritismo Estudou o magnetismo no ser encarnado E o espiritismo nas comunicações das mesas girantes Isso, isso Houve um casal Houve um casamento Mas a doação magnética Curioso como era Kardec já conhecia Inclusive como ex-sacerdote druida reencarnado Mas faltava Faltava o que? A parte espiritual Porque ou consideramos Que somos espíritos Nos expressando num corpo físico Ou continuaremos parados no tempo Pois é E Kardec foi naturalmente um pesquisador profundo Quando ele sentiu que as mesas girantes Tinham algo a mais do que a madeira Do que lhe podia influenciar Essa sabedoria do Espírito Nossa Não é por acaso que Kardec veio Escolhido, prometido por Jesus de Nazaré Agora hoje em dia qualquer um acha que vai superar Que vai explicar Que vai definir o que é o espiritismo Tem que ler Kardec Claro E humildemente entender que nós temos muito o que aprender Com Jesus e Kardec Kardec diz no evangelho que os milagres de Jesus Nada mais seriam do que os fenômenos psíquicos da alma Isso tem a ver com o magnetismo Ele diz que é da alma É Mas a alma o que é? O espírito encarnado Então o espírito encarnado Jesus O maior espírito que veio à Terra O nosso exemplo O modelo de homem ideal E como irradiação do perispírito enorme O que permite a irradiação Dessa energia especial Energia magnética Imagine-se a doação magnética de Jesus de Nazaré Mas era produto do que? Não era uma doação que é importante O pensamento de Jesus A superioridade dele A irradiação maior do perispírito Como entender a doação magnética Sem entender o espiritismo? Qual é o papel do magnetismo nos estudos sobre a mediunidade? A mediunidade é uma irradiação que une dois perispíritos Numa apresentação de uma mensagem Ou de uma cura Ou de uma melhora psíquica E é claro que existe uma doação magnética em todo o universo E principalmente na hora no ato mediúnico Em que dois espíritos se unem Encarnado e desencarnado Há algumas obras sobre magnetismo Que até uma certa queixa ou milíndre Que os espíritas Eles têm deixado de lado de estudar o magnetismo Será que têm deixado de estudar o magnetismo ou o espiritismo? É, falou muito bem E às vezes a pessoa se encanta com as suas possibilidades de pensar Nós somos tolos, vaidosos, crianças, imaturos E ele acha que descobriu algo que nunca se pensou na Terra Kardec fala várias vezes com muita naturalidade Sobre o fluido magnético Não é nenhuma descoberta Não estourou um poço de petróleo Trazendo o ouro negro Como diziam Não faz parte da nossa natureza Como podemos estudar nossas outras possibilidades Vamos ao breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural da Livraria Espírita União Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União Sempre as melhores publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais para centros espíritas Associações, livrarias e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana, 233 Ao lado da Estação Cé do Metrô Voltamos com Vida Além da Vida Hoje conversando com Heloísa Pires O que o Espiritismo acrescentou à teoria magnética? Porque agora, aquele que se quer aprofundar mesmo Torna-se às vezes até uma ideia até Não é? É lógico, ele que vai também se aprofundar na ciência Desde a magia dos primeiros tempos Nós estamos caminhando para a frente, para o futuro Agora Kardec explica perfeitamente Quando ele diz que é uma modificação da energia cósmica universal Quando ele diz que é uma doação de todos os indivíduos Estimulada pela vontade Quando ele lembra a importância da moral do médium Porque, por exemplo, a doação magnética de Hitler foi terrível Não é? Utilizou, então precisa Mussolini, índice, franco E mesmo hoje, indivíduos Outro dia eu vi um que estava enganando várias senhoras pelo computador E que depois elas conheciam e doavam dinheiro para ele Um estelionatário que aproveitava a sua possibilidade Também a magnética para cometer erros terríveis Desconhecer o estudo de Kardec Que aparece também na Revista Espírita No Livro dos Médiuns Na apresentação do Opasse O que mais que querem? Que se largue Kardec e fique estudando Mesmer? Kardec aproveitou o que Mesmer tinha de bom E com o auxílio da equipe do Espírito da Verdade Iluminou Agora, e no caso, o animal Ele tem esse magnetismo próprio também? Porque fala-se tanto do magnetismo do homem, do ser encarnado Mas há no animal também o que pode fazer o animal em benefício É, mas olha, como o animal tem o pensamento fragmentado André Luiz, evolução em dois mundos Ele tem mais dificuldade em utilizar suas futuras possibilidades Ele as possui em embrião É em embrião É, mas na medida em que amadurece Em que seu pensamento se organiza É, como lembramos da Luiz Que começamos a pensar de uma forma mais forte alegoricamente Aí ele apresentará possibilidades Os fluidos espirituais do mundo espiritual Como se dá o magnetismo espiritual? A energia magnética existe por todo o universo Se é uma modificação de energia cósmica universal Se a gênese de Kardec lembra que estamos mergulhados nessa energia cósmica universal Se o querido André Luiz lembra em evolução em dois mundos Que nessa energia vivem seres e coisas como peixes mergulhados no oceano É claro que essa energia, essa modificação de energia envolve a todos nós Com maior ou menor intensidade E aumenta, diz Kardec, quando o indivíduo se conscientiza disso e usa a sua vontade Ou mesmo não tão conscientizado deseja auxiliar É a mãe que quando o filho está com febre O acolhe ou abraça E consente ou inconscientemente doa Então, isso é compreender a obra de Mesmer aliada a Kardec? Isso é compreender a superioridade da obra de Kardec sobre a obra de Mesmer Que é o amor Claro Unido ao magnetismo É lógico Então, o magnetismo como você falou, por exemplo, de Hitler Ou dos grandes ditadores que fizeram É o magnetismo que se perde no espaço e no tempo É verdade Agora, o magnetismo trabalhado junto com a obra de Kardec Com a moral Porque o espiritismo visa mostrar o mundo espiritual e o mundo físico Unir os dois na compreensão de que dependemos uns dos outros Agora, se ficamos só no mundo físico, o conhecimento se perde O estudo sobre o perispírito facilita a compreensão do magnetismo? Muito Porque é difícil entender só a luz do corpo físico Mas quando sabemos que as nossas possibilidades maiores São fruto do nosso espírito Que revestido desse corpo de luz e se radia Absorve propriedades do perispírito Gênesis de Kardec Entendemos melhor Se através do perispírito absorvemos energia De acordo com o nosso merecimento Quando o passista assessorado pela equipe espiritual Doa o magnetismo É através da compreensão dessa absorção Tanto que a fé cura e a fé provoca melhora É através dessa compreensão que a irradiação e absorção do nosso perispírito Pode fazer com que esse magnetismo, essa doação seja bem aproveitada A dificuldade, por exemplo, é isso que nós devemos estudar magnetismo hoje Mas estudar magnetismo sem compreender espiritismo? A luz de Kardec A luz de Kardec Faze como nós ensinamos em posição de mãos Bárbara Ivanova esteve no Brasil E o ensinou a curar como? Doação de amor, ligação cocósmico, amaterialista, ex-materialista Doação cocósmico e vibração para o auxílio ao indivíduo Exatamente, não foram buscar Mesmer Fizeram um grande seminário citado por Herculano Pires Sobre o trabalho do mestre de Leon Allan Kardec Nem quando curam, nem nos fenômenos Theta Nem nos outros estudos de telepatia Se preocuparam com o trabalho de Mesmer Foram estudar o trabalho do mestre de Leon Kardec Que trazia indispensável a compreensão da doação magnética O estudo do corpo bioplásmico, que escapou a Mesmer Você acha que agora Essa divulgação nas casas espíritas Que se estude mais Mesmer Não fica realmente aquém De que se estude mais Kardec também? Várias vezes vieram esses convites A desviar o curso do nosso pensamento Os indivíduos ou com o fito de aparecer ou com boa intenção Ou para a venda de livros Criam no tempo e no espaço novidades Que depois se revelam nada produtivas e passam São ondas que passam Mas aqueles que estão interessados em realmente não deformarmos o espiritismo Como fizeram com o cristianismo Tem que ficar firmes na compreensão de que Estudar Kardec, compreender Kardec, praticar Kardec E se quiser estude para a psicologia Que está dando as mãos intensamente a Kardec O magnetismo animal varia conforme vamos evoluindo espiritualmente Nós falamos sobre os animais, por exemplo Nós somos animais racionais Quando a nossa razão se perde Que tipo de magnetismo temos? Aí é classificar que não há um só Ele modifica Por que se modifica? É como energia vital Varia de indivíduo para o indivíduo E num mesmo indivíduo conforme a circunstância Um coração de uma mãe amorosa Ou de um pai amoroso Todas as possibilidades desses pais É muito maior E assim também a doação magnética se aprimora Com o nosso aprimoramento moral No passe Como transmissão magnética Porque quando você levanta as mãos Claro, seu magnetismo também passa através Da sua mão encarnada Ele necessita de técnicas e teorias Ou é uma questão de sentimento e vontade? É uma questão de sentimento, disciplina e vontade Herculano Pires diz no livro O passe, obsessão, doutrinação O passe tem que ser dado só com a imposição de mãos E com a ligação com o plano espiritual Gestos, rituais, pensamentos mágicos Fazem um retrocesso, uma volta ao passado Quando apresentamos toda essa gesticulação Tem origem nas práticas de Mesmer Nas práticas magnéticas Nas práticas hipnóticas Não precisamos mais disso Hoje desejamos indivíduos mais conscientes E que realizam aquilo que é necessário Não se entregarem a gestos que impedem o pensamento firme E o que é mais importante A ligação com o plano espiritual superior Alguns têm dificuldade em humildemente reconhecerem Que sozinhos nada podemos Ou não com tão grande intensidade Imagina nós nos expressarmos só num passe magnético Sem a conexão com o cósmico Como diz Bárbara Ivanova Somos muito pequenos É o plano espiritual que nos auxilia Somos instrumentos E a casa espírita nos dá a possibilidade De nos transformarmos em melhores doadores Com o auxílio dos nossos irmãos mais velhos Relatos de vidência, por exemplo A beleza do mundo espiritual Só levantar a mão A distribuição destes fluidos necessários Ele vai para o órgão O órgão enfermo Ou o coração Ou o estômago Não é preciso que a mão do magnetizador Esteja depositada Colocada no órgão Por quê? Por quem está manipulando os fluidos? Quem é que distribui? O plano espiritual superior Ele vê, sabe as condições Sabe o merecimento Sabe quando o indivíduo vai curar E quando vai melhorar E não vai obter a cura Porque a doença, às vezes, é um bem Diz Kardec Às vezes, o indivíduo pediu aquela lição Para não seguir caminhos estranhos O próprio Chico não dizia isso? Que ele não queria Dizia Que era uma benção De ele não enxergar demais Porque ele tinha Uma possibilidade de penetração Através da visão Na pessoa profunda E isso muitas vezes faria Para ele Uma coisa Até prejudicá-la Prejudicado Porque a pessoa chegava E o limite do que ele poderia imaginar Desse ser perto dele Teria que ficar velado Ele não podia penetrar profundamente O mundo espiritual Não deixaria E até ele não queria curar De um problema nos olhos Para ficar Só Mais ligado ao plano Quando ele rejeitou a córnea Quando começaram A fazer implante de córnea Ele disse Ele disse Que o médico Providenciaria tudo Para ele A córnea nos olhos Ele disse que absolutamente Ele não queria Olha que lindo Ele disse que a visão Que ele tinha De um olho só Era Exatamente O que ele tinha De necessário Para ver o semelhante Olha que lindo Agora Essa profundidade Talvez É porque ele via Muito mais o interior E já pensou Como esse espírito Foi humilde Ele podia trazer invenções Ele podia ver as coisas E ele ficou firme Em Kardec Jesus O querido André Luiz Emmanuel A mesma coisa Isso é raríssimo hoje Né Nena? É muito raro Porque as pessoas Têm uma necessidade De aparecer Fui eu que disse Fui eu que descobri Eu descobri Ah Então É o modismo É o modismo A onda vai A onda vem No sentido Por exemplo Da doutrina espírita Como é De evolução Todo mundo Quer ser dono De alguma descoberta Não é? E aí Já escreve livro Já vende livro Já ganha um dinheirinho Faz uma viagem Fica feliz Mas não é essa Finalidade da vida A finalidade da vida O espiritismo nos explica É desenvolver as possibilidades Para se tornar o fermento Que levé da massa Não é para nós brilharmos É para darmos as mãos Todos na terra Somos iguais Heloísa O assunto é profundo Nós vamos continuar falando Sobre paz E até a próxima semana Até a próxima semana Vida além da vida Termina por aqui Até a próxima semana Se Deus quiser Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto